Olá meus amigos internautas, tudo bem com vocês? Com nós está tudo bem, graças a Deus, estou eu e o vovô Tonico. Olá meus amigos, tudo bem? Nós queremos agradecer vocês que estão inscritos no canal, nosso muito obrigado, que Deus abençoe cada um de vocês grandemente. Queremos agradecer vocês que estão chegando, muito obrigado por vir fazer parte da nossa família. E vou deixar também aí o link do meu Instagram para vocês irem lá me seguirem, quem puder ir lá, já que é aventureira, eu fico muito feliz também com a presença de vocês lá. E que Deus abençoe grandemente a cada um de vocês. Nós viemos aqui fazer essa investigação sobrenatural. Quem tem acompanhado a gente aí tem visto que nós fomos fazer algumas ações social, eu não gosto nem de falar muito sobre esse assunto. E também fui atender umas pessoas que tinham me pedido, que moravam ali por essa região, por essa região aqui. E teve uma senhora que pediu para mim fazer essa investigação sobre o pai dela, né? Aconteceu com o pai dela, tem bastante tempo. O pai dela é um senhor de idade e ele faleceu. Ele desencarnou. Ela estava me contando que foi de tristeza. Ele perdeu uma filha, uma irmã dela. Faleceu de... Foi, né, assassinada. Uma palavra tão pesada para a gente falar. Pelo... Eles acham que foi o esposo. Mas não tem certeza. Até hoje, eles não tem certeza quem foi que tirou a vida dessa filha dele, né? Aí ele ficou muito triste. Desde que a filha morreu, desde que aconteceu isso na família, ele se tornou uma pessoa muito triste. E eles moravam aqui perto. E nessa região, o pai dela foi encontrado morto. Foi bem aqui. Eu vou ligar o K2. Ela estava me mostrando. Aqui é a estrada. Gente, a região... Às vezes parece... Olhem o K2 aqui. Às vezes parece até nem ser verdade. Tanta coisa que a gente fala, né? Porque a região é uma região muito carente, gente. Então, você olha assim. Isso aqui é um cerrado. Vocês veem que aqui é... Até para plantação é difícil. Então, a roça deles fica bem mais na frente. Ele vinha com a colheita, né? Ele vinha com sacos nas costas de milho. Essas coisas que ele tinha colhido. E ele acabou caindo. Nessa região aqui, ó. A gente dá para ir mais aqui. Para a gente... Olha o K2. Ele acabou... Ele acabou parando aqui para descansar. Olha aqui. Ele parou aqui para descansar. E aqui mesmo, ele acabou desencarnando. E aí, o que a senhorinha estava me contando, né? Que mora aqui nessa comunidade. Que o corpo dele caiu de um lado. E o saco, né? Com a produção dele, que ele vinha trazendo da roça, caiu do outro lado. E tudo se acredita que tenha sido uma morte natural. Mas o que acontece? Desde que aconteceu isso com a filha dele, ele vivia muito triste. Nunca mais ele foi aquela mesma pessoa. Então, ela gostaria muito de saber se ele, através do desencarne dele, se ele tem alguma notícia da filha dele, se ele sabe de alguma coisa. Ela sonha, né? Ela sonha muito. A irmã dela, outra irmã dela também, vê o pai direto. Então, ela pediu muito para a gente fazer essa investigação. Nós já estávamos indo embora e eu voltei só para fazer essa investigação para ela. Então, nós vamos ligar os aparelhos e vamos fazer a investigação. Nós vamos ligar os aparelhos para fazermos contato. E você que não é inscrito no canal, se inscreve, junte-se a nós. Venha fazer parte da nossa família. Peço licença para fazer essa investigação. Estou aqui com todo o meu amor, com todo o meu carinho. Peço o espírito que tocou no K2 para que se manifeste. Peço a presença do espírito. O espírito que tocou no K2. Sim? Dois? Isso, tem dois espíritos aqui? É. É? Não. Sim. Poderia falar o nome para nós? Rosário? Maria do Rosário? Adão, é isso? Seu Adão que desencarnou aqui? É? Sou eu mesmo? E quem é a Maria do Rosário? A Rosário? É. Sua filha? Sua filha? Isso. Sim. É a filha dele. O senhor encontrou sua filha? Não. Ela veio. Olha, ela... Ela veio. Para junto do senhor, foi isso? Ele está falando que ela veio para junto dele. O senhor lembra o motivo do seu desencarno? O que foi que aconteceu? O senhor lembra o motivo do seu desencarno? Ele disse que ele infartou, foi? Oi? 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 E a filha do senhor? O que é que aconteceu? O senhor? O senhor? veio, o senhor está falando que ela veio aqui para onde está o senhor a dona Luísa, a outra filha do senhor pediu sua investigação ela falou da dúvida o senhor tinha sobre o desencarno da Rosário eu poderia falar para nós a Rosário, o que tinha acontecido com ela foi o esposo dela? tinha tirado a vida dela? mas ninguém sabia disso e como que eles tinham tirado? safocou? sufocou? é isso? sufocou? um travesseiro? um travesseiro? onde? nossa Ele ajudou o senhor a fazer o quê? Nossa, ele ainda ajudou o senhor? Está difícil para entender. Ajudou ele a fazer o caixão? Naquele tempo fazia caixão em casa, era isso? Então, ele só tem bastante tempo, né? Espera, aqui nesse lugar... O senhor lembra o ano? Sim? Sessenta e um... Então, foi nesse ano que a filha do senhor desencarnou. Nossa, ele disse que o caixão foi feito em casa. Sim? E o esposo dela ainda ajudou. As crianças ainda estavam perto. E ele falava que ela tinha passado mal. Sim. E tinha falecido. O senhor sempre duvidava. É isso, Rosário? Triste, né? Olha, triste. Sim. O senhor sempre ficou muito triste com isso. Oi? Foi? Está falando que ainda bem que ele encontrou, né? Que ela veio ao encontro dele. Mas vocês não ficam aqui direto, então? Não? Ele sai, né? Que os espíritos saem também, voltam. Vocês viram nós chegando? Mas é bom que vocês estão juntos, né? E nós vamos poder ajudar vocês dois. Em caminhar o pai e a filha. Nós sentimos muito pelo que aconteceu com você, Rosário. E com o senhor também. O nosso mentor já está aqui presente? Isso. Ele vai ajudar no encaminhamento. Isso. Ele vai guiar vocês para a luz. Rosário, aceita ser encaminhada? E o seu Adão também? Sim. Sim. Vocês querem deixar algum recado para a família? Para a luz. Sim. Está tudo bem? Está tudo bem? Isso. É, para não se preocuparem. Que vocês aceitaram ser encaminhados. Isso. Glória a Deus. Eles estão falando glória a Deus. Tá bom? Então nós vamos encaminhar vocês. Vamos acender uma vela, fazer uma oração. E vamos encaminhar vocês para a luz. Aí vocês seguem com o mentor. O mentor vai guiar vocês para a luz. Então vamos fazer o encaminhamento. Vamos orar, vamos encaminhar nossos irmãos para que eles encontrem a paz, para que eles encontrem a luz. Muito tempo aqui. Muito sofrimento para essa família. E vamos orar por todas as pessoas que estão precisando. Tem muita gente precisando de oração. E todos juntos nós formamos uma grande corrente de oração. Oramos. Quanta luz neste ambiente Descendo sobre nós Vibrando em nossa mente E vamos orar por todas as pessoas que estão precisando. E vamos orar por todas as pessoas que estão precisando.